Música Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos amigos, colaboradores, benfeitores do Provocações e Missões Franciscanas, Paz e Bem, com essa certeza, com essa alegria do Cristo ressuscitado, nós queremos chegar até você. Chegar até você para desejar uma santa e feliz Páscoa. A certeza do Senhor que ressuscitou é a certeza que alimenta a nossa fé há mais de dois mil anos. E essa mesma certeza alimenta você, testemunha do ressuscitado, junto conosco há 25 anos no Provocações e Missões Franciscanas. Por isso, a oportunidade desta Páscoa, nós queremos agradecer a você por tudo que tem feito por nós, por tudo que tem feito por tantos jovens, por tudo que tem feito aos franciscanos. Com o nosso carinho, o nosso abraço, nós desejamos a você uma santa Páscoa. A testemunha de Jesus é você no meio dos homens. Obrigado por tudo, obrigado pela sua presença e obrigado por estar junto conosco. Santa e feliz Páscoa a você!